Tinha muito a comemorar Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve e estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Eu não me tem medo, me parto pra cima E só me contento ouvindo a galera intoando esse canto Oh Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, vento, ribeiro, minha área, eu sou o Ronaldo Jogo na linha, nove é minha, ninguém taxa, eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou o Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou o Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a nossa rede, eu sou o Ronaldo Sou de sua, minha camisa, conquista minha divisa, eu já provei que eu sou o Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Oh, ah, 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 vamos fazer!